Bom dia a todos. Bom dia a todos. Nós temos o coro completo de cinco diretores, portanto, hábitos a deliberar. Temos as atas da oitava reunião público extraordinária e da trigésima reunião público extraordinária para aprovação. Dago, os diretores têm alguma observação? Não tendo, considero aprovado as duas atas. E solicito ao secretário que anuncie a sequência e que vamos deliberar os itens da pauta. Só inicialmente informando que o item de número 17 ficará para o período vespertino. Informando a nova ordem que foi aprovada pelo diretor-geral, dos itens de 1 a 9. E na sequência, os itens 14, 18, 20, 23, 32 e 34. De forma que passe a chamar o item de número 1, processo 48.500, 21, 19, 2014 e 16. Aprovação do edital do leilão número 6 de 2014, denominado leilão A-5 de 2014, qual se destina a contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes hidrelétricas, eólica, solar e termoelétrica, biomassa, carvão ou a gás natural em ciclo combinado, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2019, consolidado após as contribuições apresentadas na audiência pública número 30 de 2014. Diretor-relator, doutor Andra Pepitone. O arquivo está na pasta, eu questiono se todos já estão de posse do arquivo. Passei agora, está disponibilizado? Então, senhores diretores, pela portaria número 169 do Ministério de Minas e Energia, portaria de 19 de abril de 2014, o Ministério encarregou o anel de promover, direto ou indiretamente, leilão de compra de energia proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes hidrelétrica, eólica, solar e termoelétrica, e a termoelétrica, a cavão ou a gás natural em ciclo combinado, e a biomassa por CVU igual ou diferente de zero, e esse leilão é denominado o A-5 de 2014. Por meio da portaria 203, já em 19 de maio, o Ministério aprovou e publicou as diretrizes da sistemática se aplicada na realização do leilão A-5 de 2014. Após a instrução do processo pelas áreas técnicas, essa diretoria colegiada, na 23ª reunião pública, que foi realizada em 1º de julho, determinou a abertura de audiência pública entre 3 e 23 de julho de 2014, visando obter subsídios para o aprimoramento da proposta do edital, e dos respectivos anexos do leilão 6-2014. Sobre a decisão, foi emitido, então, o aviso de audiência pública nº 30-2014. As contribuições ao edital e aos contratos de comercialização, que constituem os anexos do edital, foram analisadas pela Comissão Especial de Licitação e pela Superintendência de Mercado, da ANEL, e co-substanciadas, respectivamente, na nota técnica 16 da Comissão, de 22 de agosto, e na nota técnica nº 81 da 100, de 21 de agosto. E esses dois documentos fundamentam este voto. A Superintendência de Regulação da Distribuição, por intermédio da nota técnica 78, de 21 de agosto, recomendou a aprovação dos valores da tarifa de uso dos sistemas de distribuição, de referência para as centrais geradoras participantes do leilão nº 6-2014. Já a Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão, pela nota técnica 252, de 22 de agosto, sugeriu, por suas vezes, os valores da turstis de referência. E aqui as turstis estabelecidas, de acordo com o normativo da ANEL de 2013, essas turstis serão fixas durante todo o período da concessão dos empreendimentos. E, pelo parecer 420, de 25 de agosto, a Procuradoria Geral da ANEL examinou a minuta do edital de leilão, opinando pela continuação do procedimento licitatório. Destaca-se que, por meio do ofício 168, protocolado ontem, 25 de agosto, a Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia informou os seguintes parâmetros a serem aplicados no leilão. Senhoras e senhores, são os preços do leilão. Custo marginal de referência do leilão, de R$ 197,00. O preço de referência dos empreendimentos hidrelétricos, caso 2, e aqui esse universo engloba as PCHs e as usinas hidrelétricas com potência menor que 50, valorado a R$ 158,00. O preço inicial do produto, quantidade, então, R$ 158,00. O preço inicial do produto, disponibilidade termoelétrica, e aí é para biomassa, para cavão e gás natural, R$ 197,00. E o preço inicial para o produto, disponibilidade eólica e solar. E na solar, engloba fotovoltaica e heliotérmica, R$ 137,00. Aqui cabe só uma observação, rápida, se a gente fizer uma comparação com os preços de leilão A-3, PCH foi R$ 148,00, agora é R$ 158,00. Eólica no A-3 foi R$ 133,00, agora está sendo valorada R$ 137,00. E o que merece mais destaque aqui é o produto de disponibilidade por biomassa, que estava valorado no A-3 a R$ 133,00, e agora alcança o valor de R$ 197,00. Para fim de configuração do sistema do leilão, também foi estabelecido pelo ofício do Ministério, o fator alfa, que é utilizado no cálculo do valor V a ser capturado para a modicidade tarifária, que é de um milésimo. E vale lembrar que para fins da configuração do sistema do leilão, não haverá empreendimentos maiores que 50 megawatts sem licitação. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de aprovação do edital do leilão A-5, de 2014. Essa minuta de edital foi examinada pela Procuradoria, pelo parecer 420, de 2014. O fundamento está no artigo 3º A, inciso 2º da Lei nº 9.427. Tende à Procuradoria, portanto, que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O edital e os seus anexos disponibilizados na audiência pública... Aqui tem um probleminha, acho que é 6-2014. Disponibilizado na audiência pública 6-2014, Seguem as diretrizes estabelecidas pelo Ministério, por meio das portarias 514, de 2011, 169 e 203, ambas de 2014. E foram elaborados, tendo como referência, os últimos editais para a contratação de novos empreendimentos de geração. Conforme a portaria 169, de 2014, e suas alterações, o leilão A-5, de 2014, observará, dentre outras, as seguintes diretrizes. O leilão será realizado no dia 30 de setembro de 2014, uma terça-feira. Serão negociados CCARs na modalidade por quantidade, com prazo de suprimento de 30 anos, para empreendimentos hidrelétricos. Na modalidade por disponibilidade, com prazo de suprimento de 25 anos, diferenciados por fonte, para empreendimentos de geração a partir de termoelétrica, a carvão, a gás natural em ciclo combinado, e a biomassa por custo variável unitário, igual a zero ou diferente zero, e na modalidade por disponibilidade, com prazo de suprimento de 20 anos, diferenciados por fonte, para empreendimentos de geração a partir de fontes eólicas, e também solar. Ocorrerá em 1º de janeiro de 2019, o início do suprimento de energia elétrica, contratada nesse leilão. E o percentual mínimo da energia hidrelétrica, a ser destinado ao mercado regulado, será igual a 10% da garantia física, para pequenas centrais hidrelétricas, com potência inferior, e também para as usinas, com potência inferior, igual a 50, e projetos de ampliação de IPCH e de UHE existente. 70% da garantia física para projetos de novas UHE, que nesse leilão não vai ser o caso, e 70% da garantia física de empreendimentos para produtos de disponibilidade. Construente informado pela Comissão de Licitação da ANEL, na nota técnica nº 11, de 2014, que subsidiou a instauração da audiência pública nº 6, 2014, a EPE comunicou em 29 de maio de 2014, que foram cadastrados 1.041 projetos no leilão a menos 5, cujas fichas de dados e demais documentos seriam examinados no processo de habilitação técnica, que antecedia a realização do leilão. E aqui, senhores, foram apresentados 708 projetos de empreendimentos eólicos, o que totaliza 17.401 MW, 233 projetos analisados de usina solar, empregando a tecnologia fotovoltaica ou heliotérmica, o que totaliza 6.342 MW, 5 usinas maiores que 50, o que totaliza 533 MW, uma usina, o H é menor que 50, que totaliza 42 MW, essa usina de potência instalada, e 23 PCHs, com 379 MW de potência instalada. E de usina térmica, considerando biomassa, cavão e gás natural, foram 71 empreendimentos, totalizando 26.209 MW. Então, nós temos um total de 1.041 empreendimentos, e uma oferta de praticamente um terço do que temos instalado hoje no Brasil, 50.000 MW. Destaca-se, todavia, que, conquanto ainda não concluída a habilitação técnica, as 5 HS com potência superior a 50 MW, inicialmente cadastradas pela EPE, e o as listo na tabela 2, não estarão habilitadas a participar do certame, especialmente em face da não obtenção de licenças prévias e ambientais em tempo hábil, conforme informado pelo Ministério do Tribunal de Contas por meio do ofício 166, de 25 de agosto. Então, o fato de não ter conseguido licenciamento ambiental afastou da participação do leilão as usinas de Apertadinho, Ecilândia, Foz do Piquiri, Comissário e Davinópolis. Davinópolis, que fica em Goiás, e as outras, todos no estado do Paraná. Sobre a análise da contribuição, senhores diretores, durante a audiência pública número 6, eu tenho que verificar se é 6 ou 30, foram recepcionadas manifestações e propostas de 15 sociedades, ou seja, a única, BTG Pactual, CCS, Emig, Petrobras, AvaPCH, Neoenergia, AES, Furnas, Abeólica, Tractebel, Simples Energia, Global, Participações, Endesa, GDF, Suês, e no total foram encaminhadas 107 contribuições, das quais 70 se referem às minutas dos CCARs, e 37 ao corpo do edital. Das contribuições relativas ao corpo do edital, 15 serão aproveitadas, total ou parcialmente, conforme recomendação da comissão de licitação. Observa-se que as principais alterações no corpo do edital, recomendadas pela comissão, se referem à simplificação de procedimentos, à redução de exigências burocráticas, e à flexibilização de prazos internos. Objetivam, pois, reduzir os prazos necessários ao processamento leilão, e à subsequente emissão de autorização, e da contratação das concessões. Destaque-se, senhores diretores, as seguintes recomendações da Grupo Preem 3. Primeiro que as vendedoras ou consorciadas deverão entregar apenas um conjunto completo de documentos de habilitação em duas vias, um empréstimo e um em digital, ainda que tenham-se sagrado vencedores em mais de um empreendimento. Não precisa de um empreendimento, a informação é a mesma, confere até agilidade ao processo. Então, constando na folha de abertura todos esses empreendimentos, já se sabe que aquela documentação é válida para os empreendimentos vencedores. Então, o prazo para a apresentação dos documentos de constituição da SP será de até 120 dias, contado a realização de um leilão, em vez de 15 dias úteis após a homologação do resultado e a adjudicação. Sinaliza-se, portanto, que as providências para a criação de SP devem ser iniciadas logo após a realização do leilão, quando anunciados os vencedores, sem necessidade de aguardar etapas posteriores. E o outro que destaca, senhores diretores, é que a garantia de participação deverá vigorar por prazo igual ou superior a 180 dias, contado da data de inscrição no leilão, e não mais de 10 dias úteis após a data prevista para aporte e garantia de fiel cumprimento, podendo a primeira ser devolvida antes mesmo do vencimento, caso aportada a última dentro de 180 dias. das contribuições relacionadas às minutas do CCAR, os 8 devem ser aproveitadas, total ou parcialmente, consoante recomendado pela superintendência de mercado. Registro aqui também as principais alterações, e aqui eu agrupo novamente em 3. Então, incluir a possibilidade de redução pelo anel de ofício da energia contratada, da potência associada e da inflexibilidade contratual em caso de diminuição da garantia física decorrente de ato regulatório, além da possibilidade de redução de tais grandezas por acordo entre as partes. Incluir a definição dos termos disponibilidade máxima contratual referente aos 3 primeiros anos de suprimento e disponibilidade máxima contratual horária no anexo 2 do contrato, considerar que a portaria 169 do Ministério manteve as diretrizes da portaria 234, que fixou as diretrizes do leilão a menos em 2003 e alterou os compromissos de entrega do CCAR e responsabilidade até então vigentes, vinculando a entrega de energia à declaração anual de indisponibilidade programada, a qual deverá ser feita pelo ONS a cada ano e do tratamento especial aos 3 primeiros anos de suprimento do contrato. Então, nós estamos, diante desse ato regulatório, adequando o contrato. E também destaco a alteração de forma e da disposição de algumas subcláusulas da cláusula 4º e 6º e a explicitação de novas condições de suprimento, como a determinação de que o vendedor também estará sujeito a exposições financeiras negativas no mercado de curto prazo, nos 3 primeiros anos de serviço de suprimento do contrato, caso a geração da usina seja inferior ao compromisso de entrega, haja vista que antes da tal exposição alcançava apenas a geração inferior ao montante contratado a partir do 4º ano de suprimento. Essa alteração decorre das mudanças introduzidas pelas novas portarias do Ministério, considera as diversas contribuições feitas na audiência pública e conta com o apoio técnico do Dr. Rui Altieri, da SRG, da área técnica. Regista-se na nota técnica nº 81-2014, a SEMI ressaltou que as mudanças incorporadas no CCAR por disponibilidade com CVU maior que zero não afetaram de nenhum modo o conteúdo de suas subcláusulas, apenas a forma e a disposição no corpo do contrato. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.021.19, voto pela emissão de resolução homologatória como anexa para aprovar o edital do leilão nº 6 e os respectivos anexos, estabelecer as tarifas de uso de transmissão e de distribuição que são aplicáveis. É o voto. Em discussão? Só para esclarecer a dúvida que apareceu durante a leitura, a audiência pública é a 30 mesmo. O leilão é que é o 6. Então, estava certo todas as referências. Tá. Obrigado, Tiago. E a audiência pública 6 é do A-3, André. Agora, você vai fazer algum outro comentário? A minha preocupação é quanto a sinalização de preço. Eu fiquei bastante preocupado com... Pois nós não temos nenhuma UHE, e aí um sinal de preço relativamente baixo para as outras fontes, com exceção da biomassa. Então, fico preocupado, de novo, nós estarmos incentivando só a biomassa e as PCHs que a gente tem debatido tanto, e os órgãos aí, as associações cobraram bastante da gente essa questão dos processos que nós temos aqui dentro de PCH, e quando a gente vê num leilão a menos 5, que poderia ser uma bela oportunidade para participar, nós não vemos um preço bastante atrativo. Então, eu fiquei bastante preocupado até pela quantidade que nós temos aí de PCHs nesse processo, e também solar, 233 processos aí de solar, e ela está dentro de um pacote só com as eólicas. Eu acho que nesse primeiro momento ela não consegue ainda competir com a eólica. É uma preocupação. Eu também comungo com essa preocupação, de respeito ao custo marginal de referência do leilão, o anterior, a menos 3, foi 133, e agora 197. Eu acho que houve uma melhora substancial, quer dizer, de certa forma, incentiva a participação dessa fonte, mas o mesmo não se dá com o PCH. O PCH, o anterior, era 148, e agora vai para 158. E também no caso de fotovoltaica, quer dizer, todo mundo conhece o desafio que é implantar solar no Brasil, e ela começa com um preço de eólica, que é um preço que já está, uma tecnologia já madura, já assimilada, inclusive com o processo de fabricação no país. Eu não entendi direito, quer dizer, do ponto de vista de expectativa, expectativa, eu torço que o leilão seja bem sucedido. Mas com esses preços de partida, eu tenho dúvida se realmente a gente vai conseguir implantar empreendimentos de PCH na expectativa que se tem, no potencial que nós dispomos, e também de solar. Eu continuo torcendo, mas vejo com um certo ceticismo a possibilidade de conseguir empreendedores que venham a arriscar com esses preços que estão sendo praticados nesse leilão. Eu também penso que, particularmente a solar, talvez aqui realmente o sinal que ainda não está, vamos dizer assim, abrindo a possibilidade de tornar realidade a geração solar, porque eu acho que realmente ela competir no mesmo patamar de preço que a eólica, parece que não faz muito sentido. Mas, enfim, aqui faz parte da política que nós apenas incorporamos no leilão, não é esse os preços teto. E a PCH também realmente chama atenção, quer me parecer que a PCH é muito bem-vinda nessa fonte e poderia talvez ampliar um pouco mais com o preço teto, já que nós temos um estoque, pelo que me consta, bastante grande empreendimento em condições de competir. Então, tendo competição, o preço teto torna-se, vamos dizer, mais atrativo para esse pessoal participar. Mas, enfim. Tem que respeitar. Ok? Em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editoria decidiu por aprovar o edital do leilão 6-2014-ANEL e os respectivos anexos, denominado leilão a menos 5-2014. Também estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão TUS-T e as tarifas de uso do sistema de distribuição TUS-G aplicáveis, conforme o caso, às centrais geradoras participando do leilão 6-2014-ANEL. Próximo item.